Acabou de sair uma bomba por essa ninguém esperava. O Grêmio não para de surpreender e leva a torcida à loucura mais uma vez, veja tudo. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia do Tricolor que postamos por aqui. Tricolor Gaúcho anunciou nomes como Luiz Soares e Reinaldo nas últimas semanas e não parou por ai. O Grêmio tem mais um reforço anunciado para a temporada 2023. Nesta terça-feira 3, o clube divulgou que chegou a um acordo pela contratação do lateral Fábio. Aos 32 anos, o lateral esquerdo assina contrato até dezembro de 2024 com o Tricolor Gaúcho. E aí torcedor, o que você acha dessa contratação? O Fábio é um bom reforço? Deixem sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais notícias do Grêmio. Obrigado a todos.